Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na véspera da solenidade de São José, padroeiro da Santa Igreja, nós temos hoje, de modo especial, um motivo de grande alegria com a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima à Ucrânia. Eu assisti há pouco a chegada da imagem e que piedade, que conforto para aquelas pessoas receberem através daquela tão expressiva imagem o conforto da mãe que vem em socorro dos seus filhos, das suas necessidades. Parece-nos que a Santa Igreja foi impulsionada nestes últimos dias por uma força sobrenatural que a retirou daquela terrível inércia, quase uma apostasia que nós vínhamos percebendo. Com os últimos acontecimentos, parece-nos que estão respondendo com maior interesse aos apelos de Nossa Senhora e as realidades destes tempos tão difíceis que estamos vivendo que nada é capaz de camuflar. também com um anúncio oficial da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria no próximo dia 25 nós esperamos que todos os bispos afaçam nas suas dioceses porque assim foi o pedido de Nossa Senhora o Papa em comunhão com todos os bispos. Portanto, dois acontecimentos que realmente nos confortam nestes tempos de purificação nós temos que pedir ao Espírito Santo constantemente que nos ilumine a inteligência e o entendimento para podermos perceber nestes acontecimentos nestes atos o desenrolar da providência divina. Resumindo a mensagem que Nossa Senhora nos trouxe em Fátima foi silenciada por mais de cem anos e agora quando todo o mundo se encontra num caos as autoridades eclesiásticas decidem a começar a atender o pedido de Nossa Senhora demoramos muito é verdade isto é inegável os papas foram omissos sim é inegável o terceiro segredo continua sim não revelado mas o simples fato de Roma ter decidido realizar a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria marcará na história e nós veremos um novo tempo permita Deus e Nossa Senhora que esta consagração seja feita de modo a amenizar porque a palavra de Nossa Senhora não volta atrás nas suas aparições de Garabandal Nossa Senhora vai dizer que a taça estava atrás a encher estava cheia e que a taça de tão cheia já começava a transbordar o que quer dizer isto quer dizer que a taça da ira divina estava se enchendo com a nossa iniquidade com a nossa persistência no mal com a persistência de muitos muitíssimos no pecado de modo que esta taça já cheia começava a transbordar portanto o castigo nos será inevitável o castigo virá e nós esperamos que com estas atitudes nós consigamos ao menos amenizar tais castigos a coisa é séria a situação é caótica cada um de nós já está sendo convocado para exercer de fato o seu comprometimento com Deus nós não podemos mais ficar paralisados esperando que algum socorro nos venha de graça nós temos que procurar a graça e o início desta procura não pode ser outro do que a conversão muitíssimos muitíssimos sacerdotes muitíssimos graças a Deus estão acordando para esta realidade muitíssimos sacerdotes já estão tendo a coragem de dizer aquilo que os próprios bispos os mandam calar por isso nós estamos vendo tantas perseguições aos bons padres tantas perseguições e essas perseguições vão se acentuar à medida que outros padres deixem a sua covardia os seus interesses próprios para dizerem tudo aquilo que é a verdade tudo aquilo denunciar tudo aquilo que está atrasando vazando a Santa Igreja na sua missão de salvar almas a missão da Igreja é uma só salvar as almas não podemos é claro esquecer do mandato de nosso senhor a caridade mas cabe ao governo cabe aos governos a criação e a manutenção do bem-estar físico dos cidadãos esse é o dever do Estado garantir a ordem a paz garantir a justiça e o dever da Santa Igreja é alimentar as almas com sacramentos sobretudo a Santíssima Eucaristia é dever da Santa Igreja portanto salvar as almas e não se tornar uma instituição filantrópica estamos ainda engatinhando engatinhando depois do tombo que o concílio Vaticano segundo deu na Igreja estamos agora levantando engatinhando porque os acontecimentos nos estão obrigando a isto pensem reflitam sobre isto muitos estão retornando a um magistério imutável da Igreja muitos estão retornando a Santa Missa de sempre e abandonando as invenções desta Missa nova a campanha da fraternidade está sendo um fracasso graças a Deus um fracasso o povo sedento de Deus não quer saber de fraternidade e educação o católico quer saber de Jesus e salvação deixa a educação para o ministério da educação e que educação é esta que a Igreja modernista quer propor será também a novo zordo da educação a educação editada com as reformas escabrosas da atualidade o verdadeiro católico graças a Deus graças a Deus está repudiando esta campanha estamos prestes a a realizar uma solenidade muito tradicional aqui em São João del Rei muito tradicional que acontece há mais de 200 anos e na sua programação pálidamente 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 colocaram alguns trechos do manual da campanha da fraternidade é uma coisa pavorosa é um casamento já fundado no divórcio que não tem como conceber não tem como conciliar a realidade que esta festa nos propõe na verdade nem é festa é uma solenidade porque se trata já das das procissões que se mantiveram do encontro de nosso senhor é caminho do calvário com nossa senhora mas como é a primeira solenidade depois que é lançada essa campanha portanto vem alguns rabiscos sobre alguns parágrafos sobre esta campanha é um casamento já fundado no divórcio porque não tem como juntar uma coisa com outra mas mas apesar de muitos não aceitarem é colocado porque os que já estão contaminados com as heresias do Vaticano segundo e automaticamente unidos unidos fortemente para não dizer na engorda né na engorda deste desta vara que se dispõe a um papel tão rasteiro tão rasteiro de pisotearem sobre a sua própria vocação para obedecer ao erro é muito engraçado para não dizer lamentável mas graças a Deus nós vemos mais uma vez esta campanha não dando certo apesar dos grandes esforços dos grandes esforços para manterem de pé mas contra a ação do Espírito Santo que move os corações dos fiéis esta corja rasteira não pode fazer nada e os fiéis estão acordando e sobretudo os sacerdotes sobretudo os sacerdotes que se tem levantado contra os ditames anticatólicos desta nova religião católica graças a Deus eu gravei este vídeo para que amanhã na solenidade de São José não tenhamos que fazer críticas não tenhamos que discutir nada além da grandiosidade deste santo que eu tanto amo mas eu fiz este vídeo hoje movido pela alegria de ver aquela linda imagem sendo conduzida aos ombros pelos padres ortodoxos pelos padres que na verdade veneram os ícones não gostam muito das das imagens no entanto venceram esta esta tradição entre aspas e levaram aos ombros a imagem da Santíssima Virgem e vendo aquela cena eu não pude deixar de lembrar de quando colocaram um ídolo numa barca andor e saíram com aquilo em procissão da Basílica de São Pedro sendo levada também aos ombros pelos senhores bispos aquilo foi algo diabólico 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 como os católicos se entristeceram com aquela cena apocalíptica a procissão de um ídolo pagão mas Deus é paciente a sua glória e majestade são infinitas e ele hoje nos consola com aquela visão da Santíssima Virgem Mãe de Deus encarnado Mãe de Jesus Cristo nosso Senhor sendo levada num país devastado pela guerra e os fiéis cantando os fiéis chorando acompanhando a Rainha da Paz rezemos todos para que a Santíssima Virgem seja a embaixadora da paz mais que OTAN mais que Nações Unidas mais que Estados Unidos mais que Rússia ela é a Rainha dos Céus e da Terra rezemos para que a sua visita seja o acordo verdadeiro da paz naquele país esta é a alegria do nosso dia uma simples imagem uma simples figura tem o poder de conectar os céus com a terra e nesta conexão o verdadeiro milagre acontece peçamos a Nossa Senhora dediquemos o dia de hoje esta segunda sexta-feira terceira sexta-feira da quaresma todos os nossos esforços no dia de hoje sejam para esta causa o triunfo do imaculado coração de Maria se aproxima ainda que tenhamos que passar pelo vale das sombras nós nada temeremos porque Deus é o nosso bastão Deus é o nosso cajado sejamos firmes e decididos na fé não abracemos a doutrina venenosa que se alastra mundo afora retornemos às origens retornemos às origens a experiência comprova estes 50 60 anos de Vaticano segundo já mostraram ser uma bomba atômica dentro da igreja mas uma bomba que acordou que está acordando a muitos e sejamos do exército da resistência permaneçamos com Maria junto a cruz de Jesus e não junto a mastro de bandeira qualquer que seja Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Rainha da paz rogai por nós e dai-nos a paz Rainha da paz rogai por nós e dai-nos a paz Rainha da paz rogai por nós e dai-nos a paz que o Senhor nos abençoe e nos guarde nos livre de todo o mal e nos conduza a vida eterna amém viva Cristo Rei h a a a a a a Obrigado.